Olá família, boa noite, sejam todos bem-vindos ao canal de no céu, saudações inscritos Quero inscrito também saúdo, venha fazer parte dessa família hoje dia 17 de 3 de 2020 Queridos, estão acontecendo fatos estranhos no sistema solar Objetos estranhos que não tem uma explicação científica para isso Objetos estranhos estão visitando o sistema solar, objetos gigantescos Então, vamos ao vídeo Isso mesmo UFOs imensos estão no sistema solar E até o prestado momento não tem uma explicação Observe essa cena UFO gigantesco no sistema solar Fato aconteceu Em meados De fevereiro a início de março O subjeto ainda está lá em cima Quero agradecer ao amigo Vasco Que renderizou esse vídeo para mim Ele fez um trabalho Brilhante Observe mais uma vez Eu vou dar uma explicação muito rápida Para quem chegou recentemente no canal Não sabe qual é o procedimento Assim como a NASA A marinha norte-americana Também possui Sondas Chamado estéreo A estéreo B Uma fica do lado esquerdo da Terra E a outra fica do lado direito da Terra E até então Essas sondas monitoram o Sol E o trânsito dos planetas Podemos ver o planeta Mercúrio Eu vou ampliar com a lupa Planeta Mercúrio Vênus E Terra Essa linha Representa Os planetas Servem para poder destacar os planetas Então por isso que tem essas linhas Tá Essa forma esférica É a tela É o diâmetro da tela da câmera Ok Bom Ao lado direito Temos um objeto Que parece ser aí Um cone Esse objeto é o aparato da própria Sonda Abaixo desse Aparato Vemos um objeto Se deslocando Para dentro do sistema solar Esse objeto Ele Já foi registrado Desde 2007 Ele aparece Só de vez em quando Foi visto também Em 2018 E agora 2019 Mais uma vez Podemos ver que não é Um planeta Um tem lógica Não é Saturno Saturno não é assim Não é um cometa Impossível Asteroide Nada disso A data Dia 26 de fevereiro de 2020 Frame 921 Estéreo A HI2 Esse objeto Ele vem se deslocando E Abre um Uma espécie de um Eu vou chamar de Um leque Isso mesmo Surge um objeto Em forma de um Paraquedas Não tem explicação Para isso Bom O amigo Vasco Entrou em contato Com o Chefe Da sonda SEC Isso mesmo Ele conseguiu E o chefe da sonda SEC Educadamente Respondeu O amigo Vasco E até então O Vasco Perguntou Para ele O que O que é isso Esse objeto Com essa forma de boia O que é isso E ele respondeu Que poderia ser Isso aí era Poderia ser Não Ele disse que isso aí era Simplesmente reflexo Isso mesmo Efeito ótico Tá Então esse objeto Com uma extrema perfeição Fazendo um movimento Inteligente É Efeito ótico Legal Tudo bem Fotos renderizadas Do objeto Observe a perfeição Eu vou apoiar ainda mais Para quem utiliza O dispositivo móvel Tem uma aparência Ovalada No centro Possui um outro círculo E isso está lá em cima E o detalhe É maior do que O planeta Mercúrio Vênus e Terra juntos Simples assim Como não vemos Por que ninguém vê Se é tão grande assim Essa câmera Ela está no modo Filtro No modo Infravermelho No modo filtro Isso mesmo E Quando A sonda Ela está no modo Tela azul Para quem é antigo Do canal Sabe do que eu estou me falando No modo normal Não pega esse objeto Essa imagem está em cinza Que está no modo filtro Ela está no modo Tela vermelha HI2 HI1 Tela azul Não pega Só no modo S-RAM Só no modo filtro Que pega esse objeto Só na tecnologia Em filtro Eu acredito que seja Infravermelho Quem melhorou a imagem Também foi a Mara Obrigado Mara Os inscritos do canal Apoio muito Sabe Apoio demais O nosso canal Peguei as imagens Marinha Marinha Por favor Passa no filtro Para nós Olha lá Foi e passou Pegue a imagem melhor Esse objeto Esse objeto está Lá em cima E como se não bastasse Os três planetas Mercúrio Vênus no meio Terra E objeto bem abaixo Objeto misterioso Que com certeza É um UFO Ou seja Algo não identificado É um OVNI Um objeto não identificado Lá em cima Muito grande Muito grande E o que me preocupa Que de acordo com a ufologia Quando UFOs estão sendo visíveis Em um determinado lugar Significa que vai dar M Isso aconteceu na época Da Segunda Guerra Mundial Uma enxurrada de UFOs Os alemães não sabiam Se era a tecnologia dos aliados Os aliados não sabiam Se era a tecnologia do eixo do mal Mas na verdade Eram UFOs Eram OVNIs Um exemplo São as Foo Fighters Quem não sabe É só pesquisar OVNIs lá em cima No sistema solar Gigantescos E aqui na Terra Significa que vai acontecer Algo grandioso Em todo o globo A nível mundial Eu acho que já está acontecendo Não é verdade? Já está acontecendo Até mesmo Pode acontecer Uma bagunça no sistema solar Por isso que esses caras Estão lá em cima Eu vou informando Isso não é de hoje Não é de hoje Eu vou encerrando o vídeo Observem esses objetos Pontilhados Não tem explicação para isso Pessoal Não tem? O sol fica bem no meio Esse objeto em forma de um CD É a câmera da sonda Tem nótica para isso A forma de um Y Sol Stargate Esse objeto que apareceu Na sorro O objeto em forma de um cilindro Na Horizontal Em pé Parece deixar uma trilha De detritos para trás Não se tem uma explicação para isso A NASA não fala nada A respeito desses objetos Nada, nada, nada Um objeto muito grande No dia 12 De março De março De março Passou bem abaixo do sol Poderia ser também Um cometa Uma cauda muito grande Vou encerrar por aqui Estarei sempre Informando aos senhores Sobre esses eventos Que estão acontecendo lá em cima Que estão sendo captados Para o vídeo não ficar muito grande Em outra ocasião Vou mostrar O Vasco autorizou A mostrar para os senhores O diálogo dele Com o chefe Da SEC Que o nosso canal Também gosta De mostrar provas E o chefe Da NASA Não, da SEC Ele se enrolou Ele falou que esses eventos São reflexos Que esse objeto aqui É um reflexo Pessoal Preste bem atenção Isso aqui é reflexo Isso para o senhor É reflexo Esse objeto Que está se movendo Parece uma boia gigantesca Maior do que Três planetas juntos Isso é um reflexo E aparentemente Obedece um comando inteligente E abre um aparato Como se fosse um paraquedas Quem gostou Deu um like Inscreva-se Aperte o sininho Para receber notificações Forte abraço Até mais Até a próxima E aí E aí Tchau.